Meu nome é Eduardo Santos, nasci em 1971, 25 de abril de 1971, em São Paulo. A minha primeira casa, quando eu cheguei, quando minha mãe me deu a luz, depois, com 7, 8 anos, era difícil. Só tinha suas paredes de broco, os telhados, que não eram de laje ainda, e a gente não tinha luz, a gente tinha lampião, candeeiro, que era lamparina que o pessoal falava antigamente, que a gente comprava querosene, paviozinho fazia lá, e aquilo lá servia até para matar os pernilongos na época, porque lá era mato, então tinha uma casa próxima à outra, então era muito afastado, então era coisa assim mesmo que interior, hoje já tem um habitat, então a casa era muito simplesinha, era num barranco, e eu lembro que a gente tinha muita dificuldade para poder ter água para fazer as coisas, a gente tinha que andar mais ou menos, antes da bica, a gente tinha que andar uns 4 quilômetros para pegar a água. Ali onde tinha o Playcenter, nos anos 80, era uma favela, e aquela favela foi justamente habitar de frente da minha casa, indicada por um político chamado Paulo Maluf, e a gente não sabia por que aquelas pessoas estavam indo morar lá, e a gente era pequeno, também não era nem da nossa alçada de saber, e a gente entrava no meio da dança, ajudando a pegar madeira do caminhão, pregar madeira, cavar buraco, fazer os barracos lá, e a gente não sabia o porquê que nós morávamos numa casa simples, mais de alvernaria, e eles faziam no barraco. Na época que a minha mãe criou esse movimento chamado Mulheres de Luta, elas correndo atrás do desenvolvimento, do saneamento, eles conseguiram um terreno com um padre, que era da prefeitura, o padre ajudou, aí foi para a CDHU, ela precisou criar uma entidade chamada RFNT, Frente Nacional do Trabalho, e essa Frente Nacional do Trabalho, ela tinha um segmento das pessoas fazerem o mutirão, então assim, todo domingo, construía ou reformava uma casa, não tinha aquele negócio de cada um fazer a coisa individual, não, então um domingo fazia a sua casa, no outro domingo a gente fazia a casa da pessoa, então, naquele período, todo domingo era para a sua casa, terminou a sua casa, no outro domingo era a sua casa dela. Hoje eu sou diretor da Avas, que é a Associação de Moradores de Anistra Alegre, sou diretor da FACESP, que é a Federação das Associações do Estado de São Paulo, parceiro da CONAN, sou ligadíssimo de corpo e alma do MDF, que é o Movimento de Defesa do Favelado, deixando bem claro, defender favelado não é defender a questão da favela, defender os problemas, é melhorar a questão da natureza humana na favela. Tem hora que eu penso em parar, toda vez que eu penso em parar, de fazer esse trabalho, eu penso na onde eu cheguei e como eu cheguei, eu acho que se eu parar eu me aconvardo e não vou dar exemplo de ensinamento com meus filhos na questão da história do pai, porque só faz história quem tem história.